Fala Arki, tudo certo com você? No Arki Minutes de hoje a gente vai falar sobre frameworks técnicos e você vai entender exatamente quando vai fazer sentido você, Arki, sugerir um framework técnico para o teu projeto. Então, bora lá! Arki, então dando continuidade ao nosso conteúdo de frameworks, tá? O que a gente coloca no framework técnico, né? Primeiro, o que é um framework técnico? O framework técnico é um grande conjunto de códigos que a gente tem que se resolvem aí problemas, grandes problemas, tá? Problemas de design, encapsula-se aí padrões arquiteturais, às vezes até alguns padrões de projetos podem estar encapsulados, tá? E fundamentalmente relacionados a questões técnicas, tá bom? Então, o que você coloca dentro de um framework técnico? Você pode colocar muito mais coisa do que a gente listou aqui, tá? Eu estou listando, de repente, aqui as mais comuns. Então, a gente começa aqui com o log, por exemplo, tá? Log é extremamente comum você colocar em frameworks, né? Toda aquela tratativa de como colocar o log, os tipos de log, como que eles casam, né? O log pai com o log filho ali, né? A cadeia de logs. Conexões com banco, não diria nem só conexões, mas toda a tratativa de transação e tudo mais com banco de dados, relacional e não relacional, tá bom? Então, componentes de validação de código, tá? Validação, de repente, de CEP, CPF, RG, telefone, máscara, né? São coisas que você pode estar trazendo tudo dentro do teu framework também. E aí você poderia até ter mais de um framework técnico, tá? De repente um de front, um de back, né? O de front também poderia ter ali alguns componentes já tratados, né? Graficamente tratados, às vezes com visual estilizado e tudo mais. Tudo bem? Bom, componentes de segurança. Você pode colocar ali validações de usuário, senha, de token, geração de token, né? Tudo relacionado à segurança. Pode estar dentro do teu framework, tá bom? Gestão de toggles, se você estiver trabalhando com trunk-based ou não, né? Simplesmente estiver trabalhando ali com feature toggles ou feature flags. Gestão de toggles é uma coisa que você pode sim trazer para o teu framework, tá? Componentes legais, tipo para LGPD, por exemplo, né? Aquela questão de gestão de opt-in. Quando o usuário ligou, quando o usuário desligou aquela permissão. Você pode trazer isso para dentro do teu framework também. E depois propagar esse uso, né? Desse componente para todos os demais sistemas, tá? Ferramental de monitoramento. Então, de repente, um service status, ali, informações de service status. Pode sim, por padrão, já estar implementado no teu framework, né? E simplesmente de fazer um microserviço qualquer. Você já vai ter ali um endpoint default, né? Que responde se está conectando com banco, se tem logs. Tem um monte de outras coisas funcionando de pé, operando normalmente, tá? É uma opção que você tem aí a mais. De repente, pode até trazer informações de infraestrutura. Quanto que ele está consumindo de memória, de recurso de CPU e etc, tá? Ferramental de conexão e acesso a dados. Isso aqui, embora a gente já tenha falado lá em cima, né? A gente mencionou ali conexão com banco de dados. E como eu falei, né? Poderia ter alguma coisa além de conexão, né? Como componentes e tudo mais, né? Toda tratativa, de repente, de um ORM, né? Aqui você poderia ter também formas de você encapsular, de repente, um ORM, né? Você não vai reinventar um ORM, né? Você vai manter, de repente, o que você já tem, o que já existe, né? Você vai aplicar coisas que já existem no mercado. Mas, talvez você tenha um sistema que seja multibanco. Que tenha mais de um banco de dados. E de mais de uma tecnologia. De repente, sei lá, eu tenho Postgre e MySQL. Então, para deixar isso transparente para o teu sistema, o teu framework pode ter uma camada que encapsule a forma como você chama os recursos de um banco e do outro, né? De uma forma padrão. E aí, por mais que você evolua esses frameworks aqui, né? O uso deles, ou o mood de framework, você vai continuar tendo uma camada aqui comum, né? Uma camada que desacopla o teu sistema do conhecimento dessas tecnologias, desses toolkits ou frameworks, tá bom? Bom, a gente também tem aqui mais algumas opções aqui, tá? Mais alguns pontos. Na verdade, a gente tem mais dois, né? Um deles aqui é configuração. Então, tudo relacionado à configuração, né? Configuração de opções que o sistema pode ter, né? De taxas, índices e muitos, etc. Configurações, de repente, de batchs, né? O tempo que vai executar batchs. Ou de como que esses batchs vão funcionar. O que vai ter dentro dos batchs ali. O temporizador dele. O temporizador de destruição, né? De recycle deles. Ou de microserviços. E tudo mais, tá? E como último ponto aqui, a gente destaca notificações, né? Que se tornou muito comum. Você tem uma camada de notificação que resolve tudo pra você. De repente, um WhatsApp. Um sininho, de repente, ali da tua aplicação. Ou até mesmo push notification. E todas as outras formas, tá? Telegram e etc. Então, você pode encapsular isso também no teu framework. Um framework técnico que resolve tudo pra você. Com uma chamadinha simples. Ele já, né? Estarta tudo que precisa estartar. Eu diria também. Aqui eu colocaria nessa lista também. Questões, por exemplo, de variáveis de ambiente. Que é muito comum se sofrer, né? Com essa questão, né? De configuração de cada microserviço, né? Onde você precisa colocar, de repente, um parse ali, né? De ou eu pego de um arquivo de configuração pra fazer uma variável de ambiente fake. Ou eu pego da variável de ambiente do sistema real, tá? Isso aqui é uma coisa que você também pode trazer pra dentro do teu framework. É uma implementação relativamente simples. E pode compor o teu framework. Aqui, perceber como um framework técnico pode salvar a pátria geral, né? Algumas coisas que você teria aqui que se repetiria muitas e muitas e muitas vezes. Você pode simplificar, né? Pode unificar e colocar ali uma abstração do uso daquela tecnologia pra dentro do teu código. Isso aí vai fazer com que o seu time, né? O time do teu projeto tenha uma produtividade muito maior. Principalmente no tocante à tecnologia. A conhecimento tecnológico. Ao invés de precisar ficar aprendendo ali inúmeras tecnologias diferentes. De repente, o time não tem um conhecimento específico. De repente, sei lá, de uma ferramenta como a gente falou de log e de monitoramento. Isso pode estar encapsulado no teu framework. E vai ajudar eles a implementarem de uma forma padronizada e muito bem feita, Arki. Então, vale a pena você, a partir de hoje, sugerir frameworks técnicos pro seu projeto quando fizer sentido, Arki. Bacana? Arki, se você curtiu, se você segue nosso canal e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever porque a gente posta conteúdos como esse com uma grande frequência aqui. Tanto no YouTube, quanto em podcast. No Instagram também. A gente está no Instagram também. Então, não esquece de seguir a gente, tá bom, Arki? Ou de se inscrever no nosso canal, dependendo aí da forma como você está nos assistindo nesse momento. Bacana, Arki? Então, super abraço. Até a próxima.